RGW Polos e Huggies aqui no Plaza Avenida Shopping, no piso 2, maravilhas pra você com preço especial. Pai e Filho, olha só, você tem duas opções, essa amarela linda, pro papai, pro filhinho, sabe quanto? R$ 187,60, é a Polo Pai e Filho. Mãe e Filha, R$ 159,60, olha que gracinha, pra mamãe e pra filhinha, R$ 159,60. Polos Algodão Egípcio, R$ 99,90 apenas, preço especial pra você, hein? Polo Piquet, olha só, R$ 79,90 e camisas femininas a R$ 79,90. RGW Polos e Huggies fica aqui no Plaza Avenida Shopping, no piso 2, o telefone está aí na telinha, venha pra cá. Promoções igual a essas você não encontra em lugar nenhum aqui no Plaza, hein?